Fala pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem. Professor, o que é a Química do Enem? A Química do Enem é um curso do canal Estuda Mais voltado para o Enem, onde tem diversas aulas teóricas, aulas de resoluções de questões, simulados, lista de exercícios, tudo isso que todos esses cursos têm, porém tem uma coisinha a mais. A gente tem um suporte de resolução de questões em vídeos. Essa questão que vocês estão vendo ser resolvida agora, vocês verão ser resolvida agora, faz parte desse suporte. Onde os alunos que fazem parte do curso A Química do Enem, eles podem enviar questões ilimitadas de química, para que eu vá resolvendo essas questões e aí eu vá postando essas questões para eles lá dentro da plataforma. Algumas dessas questões eu trago para cá e eu vou postando aqui no YouTube. Assim, vocês que não fazem parte do curso podem aprender um pouco também com as dúvidas do pessoal que faz parte do curso lá na plataforma. E, de quebra, eu já vou ajudando eles, que são os alunos pagantes e que pagaram para ter aí essa comodidade de poder enviar questões ilimitadas durante um ano, que é o prazo de duração aí do curso A Química do Enem. Beleza, pessoal? Então, eu acho que eu expliquei para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse curso, é só dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Eu fico apontando para cá, mas a descrição geralmente está mais para cá, né? Então, você vai lá na descrição, clica ali, dá uma olhada, vai ter vários links de vários cursos do Estuda Mais. Dentre eles, tem o curso A Química do Enem, que é o curso que tem aí, por enquanto, pelo menos é só o curso A Química do Enem, onde eu vou resolvendo todas as questões, tá? Futuramente, quem sabe, em outros cursos também eu possa estar oferecendo essa modalidade. Tem dentro desse curso, pessoal, que vai fazer outras provas, o aluno que vai fazer FUVEST, e aí só me envia questões a FUVEST. Então, eu vou resolvendo as questões da FUVEST para o aluno, tá? Não importa, você pode mandar questões de outro vestibular, tá? Existem lá algumas regras dentro do curso. Se você quiser perguntar, ah, o que eu posso mandar, o que eu não posso perguntar, você pode mandar nos comentários, tá? Porque, por exemplo, questões de nível superior eu não resolvo no curso A Química do Enem, tá? Eu foco o Enem e vestibulares, não questões de nível superior. Aí é de uma forma diferente que a gente faz, tá? Pessoal, vamos lá, vamos começar, porque eu já enrolei um mundo, né? Para começar esse vídeo. Meio vídeo de aviso, meio vídeo de resolução. Qual a concentração? Bom, pessoal, quando a gente vai fazer um cálculo de concentração, a gente tem que saber que tipo de concentração. E o exercício já é bonzinho, porque ele já deu, ó. Com a concentração comum em grama por litro. Ele, ó, já falou para a gente que a concentração é a concentração comum. Ele já lembrou a gente que concentração comum é medida em gramas por litro. Poxa, esse é um exercício de boa. De uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl. Molesoca, pessoal. Porque, ó, concentração comum, ela é medida pela massa do soluto sobre o volume que a gente tem da solução. Então, sempre que eu tiver um numerozinho, um pequenininho aqui, eu estou dizendo que eu tenho alguma coisa do soluto, tá? Como eu coloquei um M, então a gente está falando da massa do soluto. Opa! Massa do soluto. Ixi, mas a minha letra está ruim demais hoje. Soluto, tá? A massa do soluto, ela é medida em gramas. E o volume que a gente tem aqui da solução, ó, volume, solução, ele é medido em litros. Observem que de um lado da igualdade, de um lado da equação, eu tenho grama por litro. Do outro lado da igualdade, do outro lado da equação, eu também tenho grama por litro. Afinal, se eu tenho um sinal de igual, quer dizer que tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado também. Beleza? Eu já sei aqui, ó, a minha massa e já sei meu volume. A massa está em grama certinho, o volume, ele está em litro certinho, então é só eu substituir e fazer essa quantia de divisão. Bem tranquilo, ó, então a gente vai ter aqui a massa que é de 60 gramas dividido por 3 litros, não é? 60 dividido por 3, ó, bem tranquilo essa continha, pessoal. 3 vezes quanto dá 60? 3 vezes 20 vai dar 60, o resto vai ser zero. O nosso quociente, que é a resposta da conta de divisão, é 20. Então, a concentração comum é de 20 gramas por litro, tá bom? Então, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. É um exercício simples, mas é importante você saber fazer cálculos de concentração comum, porque em alguns exercícios mais complexos, de diluição, exercício onde você vai fazer uma titulação, esses cálculos aqui, eles podem ser bem úteis e aparecer no meio, tá? Não só a parte do cálculo, mas a interpretação de uma solução, um soluto, um solvente, isso cai muito nas provas, beleza, pessoal? É isso daí, um forte abraço. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Se gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.